Música Boa tarde Tô fundo Eu odeio começar a DCT Não sei, não gosto Não, isso aí dá ban cara Não, Cal, que isso aí dá ban Você tá gravando aí a partida do seu Twitch? Vai? Ele não tá gravando não Podia estar aí, mano Deixa aí o famoso Pera aí, segura Tá mãe, tá, já vou, já vou Tudo base, tudo base Tem fundo, tem fundo Fundo, fundo, fundo Não, ruim Tem uma varanda Olha isso, velho, atirei primeiro no cara e o cara me deu dois, tiro e me matou Tem um meio Não dá, mano, que mentira, velho Tem um meio, tem um meio Que jogo mentiroso, velho Qual que é a melhor pistola, vai? Ah, essa aqui eu tô usando Se tu tiver de... Vem marcar a C4, vem marcar a C4 Caralho Coloca pra gravar aí já Já gravei já